E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, ganhei a skinzinha Dash Leader, da nova essência E vou estar jogando com ela, gameplayzinha gostosa Como eu já havia dito pra vocês, no vídeo de Abrenda Essência eu não curti muito essa skin Eu gostei muito do cabelo, né? Do estilo do cabelo E basicamente foi só isso, mas ainda assim gostei de ter ganho ela Com certeza muito melhor do que ter ganhado Nightwatch, né? Enfim, gente, por favor, deixe muitos likes nesse vídeo Deixe o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? E é isso aí, bora pras partidas Estamos aqui Let's bora Ainda não tenho acessório pra ela O jogo ainda não me deu Mas é o que temos pra hoje Coloquei esse fantasminho aqui que eu já tô usando faz um tempinho Tipo um gatinho fantasma E eu acho ele bonitinho Vamos ficar decodificando, né? A espada tá ali O Hunter tá com a Little Não tá com a Little, não Tá com a Denser Eu vou ficar aqui mesmo Eu acho que a Little ainda não está decodificando Agora se é o Reaper Que bom que eu tô de Dead Hard Mas também como se o Dead Hard fosse funcionar, né, minha porra Como se eu fosse acertar, usar essa porra E mesmo que eu acerte, ele vai lá e Ai, não vai não, tá, querida Você vai cair Será que sou eu que vou ter que ir? Ih, não, ninguém vai Ela foi de Base A gatinha foi de Base E não tem como, gente Não tem como Tá, a Dungeon é aqui Meu Deus Lá vai a Ant Dá logo uma ajuda na gatinha Tentar, né, ajudar Sei lá Tudo Agora a questão Vão conseguir sair de lá Eu vou ir lá tentar ajudar Tentar dançar pra Não, não dá Não dá não Eu ia dançar pra Dancer A Little foi lá Você já não tem mais pau, não? Não tá vendo na sua mão Ah, que ótimo Tá trazendo pra cá Eu vou logo é saindo Tá, então dá pra cá Isso sim Tá, deixa eu ver se eu volto lá na Cypher Ah, é claro que ele vai tá vindo atrás de mim Aham Jesus Ai, que lixo Será que alguém foi lá na minha Cypher? Seria legal se fosse Eu já tenho, não tenho nada Eu já não tenho nada Só Eu mesma Que nojo, velho Que doido Tá achando que tá Prime de Cypher? Doido Ninguém veio aqui nessa Que já tá mais da metade Ah, é a Lyric daqui? Não sei, gente O que ela tava fazendo Que ela ainda não tinha terminado essa? Porque tava mais do que Do que Eu acho que tava Tava quase em 50% Pra tá só 66 Vem, gata Rápido Rápido Porque ele vai voltar Eu vou decodificar outra Por que você Ai, gente Eu não sei o que se passa na cabeça, não Gente, quando for assim Um de vocês Principalmente quem tiver full life Tem que ir lá pra máquina Pra poder botar uma pressão Enquanto outra pessoa faz outra Meu Deus do céu Ele caiu? Ele parece que tá caído Eu amo Tô nem aí Tô nem aí Vamos ver até o final da partida Se ele volta Ou será que ele tá fazendo sonso? Tem esse porém também Sai da minha frente, criatura Tu não abre porta? Tá com pressa por quê? Quer ver ela querer abrir porta? Sai daí Tu não abre porta Velho Sai daí Eu hein Parece doença Muito bem Little Gostei de você E é isso Olha os pompons, gente Que bonito Os pompons eu gostei Eu gostei dos pompons Eu tenho um pouco de dificuldade De clicar nisso Vocês vão ficar aí? Eu vou embora Tchau Podem ficar Bye bye Let's bora Do nada Um outro aqui Botou uma outra Shinide Com a skin S dela Que veio com ela, né? Pra mostrar que ele tem A skin S da garota Mas essa aqui Você não ganhou, né? Pois é Gente, quem que tá aqui? Que merda é essa? Ah, gente Fala sério Que essa menina Fez isso Eu não entendi Muito bem, não Bom Tô indo embora Nossa, deu uma travadinha Agora Ninguém merece Encontra esse Hunter de bosta Ninguém merece Total Ahn A Little tá ali Cadê? Ah, tá ali Ah, gente Tem o novo Survivor ali No canto Você se levanta Sozinha, né, gata? A gente precisa Adiantar A decode Espero que essa Arrombada Não fique Campando Vem, querida Vem, querida A Little tá Caetando super bem Eu não lembro se essa é a mesma Little da última partida, não Eu vejo depois na edição Assim, só que parece que ele não botou Piper ou algo do tipo Ah, não, ele tá de Piper sim Com uma ali A Cypher da Little Deve tá muito boa Só que tipo assim A Little, ela pode Se levantar E dar TP Se for o caso E aí, garoto Quer rir, Lin? Quer rir, Lin? Vem cá Ah, ele não rila Ai, foi triste então pra você, querido A vida, ela não é justa Lira, você realmente Não quer se levantar só Vamos Sai do Piper Você podia ir buscar healing com o Puppetier Porque se eu não me engano Se ele te rila Ele se rila automaticamente também Um pouquinho Ah, ainda falta muito pra gente aprender a lidar com esse boneco no time Bom, fica aí E é isso Cuidado aí, hein, criança Cuidado Eu vou tentar terminar a Cypher dele Olha a quantidade de Piper Olha a quantidade de Piper Nossa, o decode dele é ruim, será? Porque olha A outra correndo pelo mapa A outra correndo pelo mapa, gente O que é isso? Ah, agora dá pra rir lá Se rilem aí, se rilem Que aí a gente vai ver o que acontece Puta que parou Tá por aqui Olha linda aí, hein, gente Pelo amor de Deus Ih, clica no botão sem querer Ai, que tudo Gente, eu não sei o que você passa na cabeça desse povo, não Eu realmente, realmente Não consigo entender Não entendi e nunca entenderei Eu só sei de uma coisa A dungeon fica no meio Ele ainda pode levantar só Não, filha Não vem pra cá, não Largue de burrice Ah, puta que parou, gente Ah, que legal Ela não tá se rilando, véia Ela não tá se rilando Achei tendência E agora eu vou morrer Por mim, você pode ficar no chão Querida Eu realmente não ligo Lira, olha a tranche Ai, ai Essa daqui já foi colocada a sentença de derrota nela A gente vai tudo morrer E pra um dead podre ainda Olha só que da hora Que incrível Ah, o dead hard não sai, é tudo, né É tudo Ai Ai Ai, ai Isso que ele nem camperou Mas a Shilida, ela foi lá e fez o favor de se matar Que a Lira o jogou, né Mas essa Shilida aí Skin tem, noção tem zero Zero, 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 vezes zero Eu não sei se ele caiu de novo, ele morre Eu acho que morre E vamos pra ali, pra Pra dungeon Vamos, 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 vamos Tchau Imbecil Eu mereço fugir E máquina quebrada Estamos aqui Ai gente, se essa partida durar pelo menos um tempo mínimo Eu vou postar ela mesmo assim Dá uma olhada que talvez não é aqui Já tem gente indo pra ali Então acho que vou ter que ficar aqui Porque Ah, tem uma bem ali Que bom Nunca tem essa aqui E é na Yara, gente O Léo vem O Léo, ele vem logo apelando Com a peixe podre dele Será que essa água pega em mim se ele puxar o arpa um? Não, não pegou Que bom Ele tá por aqui por pé E se eu conseguisse dar um dead hard na água de mim Ia ser tudo, né? Só que eu nunca consegui dar em água de ninguém Que legal Deixa eu ver aqui Ai, eu ia trocar um negócio Deixa eu colocar mais pra cá Pra ver se eu não erro ele A questão é Quem vai salvar? Quem devia salvar seria o Popetier Que tem Que tem Que é o Rescue no caso, né? Se eu for lá me meter O Léo vai dar com esse ar bom na minha boca Certeza Putz Eu vou lá me meter Eu vou ir lá me meter Ele já tá gravando com a Nayard dele Ah, foi triste Meu Deus Foi triste Foi só tristeza Léo não vem em mim não, amigo Ai, Jesus Cristo Ai, Jesus Cristo Ai, tá vindo Que? Ah, não Ele tá indo no outro ali Ai, ele fechou toda a saia Ferguei E derrubou o gato Eu posso salvar Isso aqui é aquilo, Ana Ih, vai levar de base Tá esse tanto aqui Tá, sumiu a água Que bom Eu acho que a psicóloga consegue salvar Enquanto eu decodifico Mas aí ela não pode ter pressa Que é o Léo De Nayard Mais basements É o fim de qualquer vagabunda É legal eu gravando com a esquina da menina Nossa, bateu na cadeira Foi tudo Tá, prime Tá, prime Fox Fox, 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 Fox Eu tô indo pro outro lado do mapa Eu sei que eu quero fugir bem plena É só isso que eu sei Ai, blink Que bom Pelo menos ele não toca pra TP Quer dizer, trocar, troca Mas não vai dar Se ele vem em mim Era mais GG pra ele Ih, ele tá de bichinho Tchau, amigo E vamos Tô aqui no mato Welcome to the mato Basemy não é aqui O Hunter provavelmente vem pra cá O tuberculoso da Shek Ataca novamente Tuberculoso não Guaribeiro Aham O Cheng Fox Que enhece Você vai continuar vindo atrás de mim? Não, né? Pra quê? Só não avisei antes Porque eu não tava dando Mas eu avisei E eu mudei de opinião Sobre essa skin Do Cheng Eu acho agora Ela bem mais bonita Do que eu achei Quando eu vi na imagem Do pôster O pôster é de tipo assim Ou ele mostra aqui pra tia Tua percepção Vai ficar muito bonita Ou vai ficar muito feia Depois tu muda de opinião Pra um muito bonito Ou muito feio É sempre assim Enquanto tu vê em game Tá Blancou Essa acrobata tava na server quebrada Porque eu já tô com a minha máquina Praticamente na mesma porcentagem Que a dele Ou ele tava andando Por aí Ó Da Do Puppetier já acabou E esse doido Ele não tá usando o Tide Tá E o menino é denominado Como o Rescue Também Mas Enfim Ele tá usando o Dead Hard Se eu não me engano Se bem que ele é o Rescue E Kite E já tem a Frist Que tava de Tide Então faz sentido Acho que depende do time Pra colocar uma build Interessante Pra ele, né Será que ela ainda tá por aqui? Meu TP Tá, vou ficar aqui Que é o que eu vou salvar Ué Ah, ele bateu no Puppetier Agora que eu vi Gente Ui Não, 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 não Aham Você jura também, né Gatinho Calma e lá também Gente, se liga aí Que a gente tá dando TP, hein Naquela hora Eu jura que ele tinha Deitado a Prist Mas porque Como a gente não vê, né Que a menina tomou dano É esquisito O que que esse animal Tá fazendo aí Cara Você vai, Acrobata Você tem certeza Que dá tempo? É Então vai lá É a melhor coisa Não sei se ele vai dar TP aqui Porque eu não consigo mais enxergar ele Não Pegou Bonitão lá Vai a cruz A bolinha Ah, ele foi amaldiçoado Que legal Ai Droga Porque sempre caem Quando eu acabei de primar E saio da máquina Eu fico Impressionada Com isso Tá Eu espero que tenha alguém Pelo meio do caminho Porque se ele vier aqui Eu tenho meus dois destes Pra usar E me mandar Ele pra dentro do Lixo Vai, querido Que ele tá indo a Prist O que que esse menino Tá fazendo Ah, achei que ele tava voltando Eu não vi se a Prist Passou da meia ou não Ele pode também voltar Da do TP aqui Ele acabou de dar um Então não vai ser agora Eu acho que dá tempo Da gente fugir Ai, você cagou na minha cabeça Querido Foi tudo Enfim, gente Essas foram as partidas Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam, por favor De deixar o like no vídeo Comenta Compartilha Se inscreve no canal É isso Até a próxima E tchau 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 Tchau